...a sua dança para se tornar a índia guerreira do ornamental mais amado de Macedos, o cardinal. Senhoras e senhores, com vocês, a candidata Nair Salomé! Música Mulher de luta, de magia criativa, soma força, igual é para a eternidade. Música A índia guerreira de louca, os seres vestidos da maçã, para a guerra. Música 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 Música